Bom, eu sou designer, sou formado pela UNB, em desenho industrial, em programação visual, e essa história de VJ, videomapping e vídeo, começou em 2002, na Copa do Japão. A Copa do Japão foi o início, que era na madrugada, e a gente invadiu o Centro de Informática do Desenho Industrial, e pegamos uma TV antiga, uns computadores, e a gente ia assistir a Copa. E aí eu falava, pô, mas tem essa TV toda para assistir a Copa, e depois, vamos mostrar alguma coisa, vamos ver uns vídeos, vamos ver uns DVDs. Na época o YouTube estava bombando, você já conseguia assistir o vídeo tranquilo pela internet. Então você tinha toda essa possibilidade de fazer essa opção, de você conseguir estar ali. Então a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa. E aí, na época, não conseguia ligar a televisão, não conseguia ligar o computador na televisão. E eu falava, não, espera aí, gente, tem que ter uma opção de fazer essa ligação de um jeito mais fácil. E aí já começavam, depois de conseguir fazer esse trabalho, eu já comecei a estudar e a querer fazer isso. Comecei a ter algumas referências, ver algumas pessoas, e isso me motivou a começar a estudar essa questão. Algumas festas já existiam na época que eu estudava no NB, principalmente a festa da arquitetura e a fantasy, que era uma festa fantasia. Então eu já comecei a me arriscar e querer participar, criar coisas novas, e era aquela coisa quadrada. A gente tinha um projetor, que era isso aqui, quadrado, 4x3, sempre, sempre era 4x3, não existia outra resolução. Então a gente tinha uma coisa barulhenta, porque o som era barulhento, o som era ruim, então a gente tinha umas coisas bem loucas, tipo isso aqui. Desculpa aí, o som tá horrível, porque era uma câmera ruim. Então a gente já tinha essa questão de ter um DJ e ter imagens atrás do DJ. Então a gente já começava a ter essa questão, e eu ali sempre do lado, eu tava magro ainda, tinha até um pouco de cabelo ainda, eu acho. E o dia tava amanhecendo, isso aí era tipo 6h30 da manhã, e a gente ralando. E era o Chris DB, um DJ de drum and bass, e as imagens eram frenéticas, o som era frenético. E era bem isso, no começo, né? Depois a gente partiu pros clubs, e aí os clubs já eram umas coisas um pouco mais organizadas. Aí a gente já tinha dois projetores, aí a gente já começava aquela busca, aquela ânsia de querer sair do quadrado. A gente não queria mais preencher só o quadradinho. Eu falava, não, eu quero fazer um negócio diferente. Esse quadradinho é coisa de palestra, meu. Eu não quero fazer coisa de palestra, não sou palestrante. Tô aqui pra mostrar minhas imagens, pra mostrar os vídeos que eu gostava, mostrar as coisas todas. Então, já tinha essa coisa. E aí começaram essas viagens, né? A gente começou a querer... Eu falo a gente, porque aí foi quando eu comecei a montar o meu primeiro coletivo. Que era essa coisa louca de juntar outras pessoas que tinham o mesmo interesse, e buscar fazer coisas diferentes e tirar essa coisa quadrada. Então, já tinha dentro da própria UNB, né? A gente já fazia essas experiências. Esses aí começaram a surgir eventos maiores. A gente começou a ficar conhecido na cidade justamente por essa busca de coisas diferentes. Então, a gente tem aí a questão do... Esse vídeo que tem aí um monte de gente, escrito Love, Love, Love. Foi o Nilson Nelson. Eram várias telas quadradas, mas eram umas 20, 20 e poucas telas quadradas que fechavam por completo o Nilson Nelson. E depois o maior desafio, que foi em 2008, que foi projetar, fazer toda a cúpula do museu já com ajuste de perspectiva, já fazendo todas essas buscas de sair dessa coisa quadrada. Aqui eu tenho mais alguns vídeos. A nossa apoteose, acho que foi esse aí, em 2006, que foi fazer imagem às 8 horas da manhã para um show do Mark e do Patife. Eu só tenho esse trechinho, que foi muito curto também. Tem mais registros, mas infelizmente eu não tenho esses registros. E esse deu um start, deu um boom para o conhecimento, para a gente ficar conhecido, porque parece que o pessoal de Brasília tem muito essa coisa. Tem que sair de Brasília para o pessoal começar a gostar de você. Pô, o cara é bom, ele saiu de Brasília. Mas a gente já fazia esse tipo de coisa aqui, com o Isn't the Six. Eram uns DJs conhecidos de Brasília que eles resolveram tocar escondido, que eles tinham um público muito frenético. Então eles falaram, boca, a gente quer tocar escondido. Porque o povo rasga a gente, quebra o ACDJ, ataca coisa. E eu falei, vamos. E aí a gente ligou um monte de projetor, um monte de tela, fez um monte de loucura. Essa festa durou uma hora, era uma pista dentro da love. Ela durou uma hora porque o gerador não aguentou o tanto de equipamento que a gente colocou lá dentro. Então eram sempre esses perrengues, sempre dava alguma coisa errada também. E era sempre difícil de conseguir trabalhar. Mas a coisa foi mudando. E aí foram surgindo novos VJs. Os espaços arquitetônicos de Brasília propiciavam que a gente pudesse fazer novas coisas. O custo dos equipamentos barateou muito. Então hoje um projetor desse aqui, que tem uns 5 mil oncilumes, 4 mil oncilumes, já é possível você ter ele em casa. Projetores de 15 mil, 25 mil oncilumes, 35 mil oncilumes. Então isso tudo possibilitou que a gente pudesse criar coisas diferentes. Então vou passar um pouquinho, que aí depois eu vou falar que eu entrei para a Visual Farm. A Visual Farm foi um plus depois do coletivo, do desconstrução. E dentro da Visual Farm a gente já começou, eu comecei até a questão profissional. Já tinha uma equipe que me auxiliava. Eu tinha uma equipe de técnicos, que eu chegava lá, já estava o projetor montado. Então já podia criar, chamar outras pessoas. Então, por exemplo, a interatividade já começou a surgir. A gente chamava grupos de ilustradores. A interação com a construção, com o plano arquitetônico, ele já começou a surgir. Então aí veio a questão de não só sair do quadrado, mas buscar também o mapeamento do vídeo sobre a superfície arquitetônica. Então casas, a gente já começou a utilizar casas, já começamos a utilizar prédios. Então já foi essa viagem em cima disso. Então a gente já começou a pirar mesmo, desenhar, animar, brincar em cima das coisas e tudo com a questão do vídeo. Também outro avanço que foi bem bacana foi a questão da junção de vários projetores. Então hoje a gente consegue ter seis projetores trabalhando ao mesmo tempo para formar uma imagem só. Então isso facilitou muito essa questão do videomap em si. O videomap é basicamente uma projeção onde você tem essa questão de junção dos vídeos e você tem essa possibilidade de projetar em superfícies onde você determine, pré-determine, ou então que você calcule, que você tenha o 3D, que você consiga fazer isso. Nesse caso que vocês estão vendo aí era uma parede branca, não, agora mudou. Esse no caso era uma casa, a casa da Cora Coralina e a casa ao lado da Cora Coralina. Então a gente utilizou seis projetores aí e fizemos esse mapeamento com a criação do conteúdo em cima, encaixando as janelas, tinha um tema, era um festival de vídeo ambiental. Então tinha todas essas possibilidades. E aí a Visual Farm, como eu falei, foi essa empresa que possibilitou que eu tivesse essa estrutura e pudesse trabalhar e criar em cima, ter essa possibilidade de ter. Então eu vou mostrar um pouquinho também aqui do Rio, que é da Visual Farm, ele tem dois minutos, então eu não vou estourar o tempo, eu acho. que dá para ter bem a noção do que pode ser feito e do que é feito com o videomap. Então, hoje a gente consegue fazer ambientes fechados, trabalhar com vídeo projeções. Então eu gosto de dizer que tem muita empresa por aí de evento corporativo que diz que é ecológica, mas continua rodando milhares de banners que viram depois barracos na rua. Eu já cansei de ver outdoor de lona virando barraco na rua, eu não sei se essa é a melhor opção. O vídeo tem essa possibilidade, opções outdoors. Então a questão que eu falei de poder juntar vários projetores para que a gente consiga pegar uma área maior. Alguns testes que a gente fez no Rio, para a própria divulgação da Visual Farm. Natal iluminado, são mais de 30 cidades no interior de São Paulo. Aí, na projeção do Cristo, temos quatro prêmios internacionais com essa projeção, com uma agência de Brasília. Então, assim, são infinitas as possibilidades do videomapping. Eu acho que nos vídeos dá para ver um pouquinho mais Brasília, né? O museu foi sempre o nosso primeiro desafio e maior. Até hoje a gente continua. A gente continua inovando. Então, sempre quando vem uma possibilidade, um suporte novo, a gente sempre tenta buscar outra possibilidade. Então, a água, hoje a gente já projeta em cortinas d'água. Prédios, né? Um projeto que a gente desenvolve autoral, que é o Vídeo Guerrilha, em São Paulo. Que é um projeto onde vai toda a nossa equipe, todos os equipamentos da empresa. E aí é isso. E hoje a gente tem também a questão da criação de conteúdo. Eu antes desenvolvia tudo, eu que criava tudo, eu que gerava minhas imagens, eu que recortava pedaços de filme, eu que baixava vídeo do YouTube, vídeo na internet e tudo mais. Mas hoje a gente já tem uma equipe que desenvolve isso, eu continuo fazendo essa parte também. E a questão da interatividade, que hoje, além disso, o pessoal quer ver, além de querer ver no projetor, se ver grandão, né? Que é no caso aí do agigantador, que é esse caso aí, um prédio de 30 dares. Ele também quer brincar, ele quer mexer a mão e que altere alguma coisa. Então, isso também, hoje a gente já tem incluído aí nas nossas projeções. É isso. Obrigado aí pela paciência de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.